Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção em Certo 21. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vamos resolver o seguinte exercício. Limite quando douta x tende a zero, dx mais douta x tudo isso expoente seno dx mais douta x, menos x expoente seno dx, tudo isso que divide por douta x. Como nós sabemos, para resolver qualquer limite, precisamos inicialmente substituir a tendência para sabermos se teremos um resultado direto ou uma indeterminação. No caso de encontrarmos uma certa indeterminação, precisamos levantar a indeterminação para encontrar o resultado do limite. Isto é o que vamos fazer inicialmente para resolvermos este limite. Portanto, este limite será igual a x mais zero. Portanto, onde nós temos douta x, vamos substituir zero, tudo isso expoente seno dx mais zero, menos isso expoente seno dx, tudo isso que divide por zero. efetuando esta soma, portanto, x mais zero é igual a x. Então, teremos como indeterminação do tipo zero sobre zero. Atenção que isto não é um resultado, é uma indeterminação. E como é que nós podemos fazer o levantamento da indeterminação do tipo zero sobre zero? Para fazermos o levantamento deste tipo de indeterminação, nós precisamos eliminar a parte que dá zero, tanto no numerador como no denominador. Para isso, vamos olhar a expressão do numerador, nesse contexto x mais zero, x, o desistente seno de x mais zero, x. Então, vamos inicialmente desenvolver o seno de x mais zero, x, por intermédio da seguinte fórmula. Nós temos seno de a mais b, igual a seno de a vezes cosseno de b, mais seno de b vezes cosseno de a. Então, aplicando esta fórmula para esta expressão, que iremos na seguinte expressão, seno de x mais delta x, será igual a seno de x, cosseno de delta x, mais seno de delta x vezes cosseno de x. Então, substituindo o limite anterior, teria que o limite quando delta x tende a zero, dx mais delta x, tudo isso expõe seno de x mais delta x, menos x expõe seno de x sobre delta x, será igual ao limite quando delta x tende a zero, dx mais delta x, tudo isso expõe, portanto, esta expressão desenvolvida, seno de x, cosseno de delta x, mais seno de delta x, cosseno de x, menos x expõe seno de x, que divide por delta x. O que podemos observar aqui, nós temos aqui uma potência, A expõe n mais m. Então, para separar esta potência do produto de duas potências de mesma base, vamos aplicar esta fórmula, que diz que é o produto de duas potências de mesma base, expõe diferentes, devemos manter uma base e somar os expoentes. Se nós estamos aqui, então, nós podemos voltar aqui, podemos quebrar em duas esta potência, através de um certo produto. Então, aplicando esta fórmula de potência, diremos que este limite será igual ao limite quando delta x tende a zero, dx mais delta x expõe seno de x, cosseno de delta x, tudo isso que multiplica x mais delta x, expõe seno de delta x, vezes cosseno de x, menos x expõe seno de x, que divide por delta x. Em diante, o que eu posso fazer? Uma vez que eu quero eliminar a parte que dá zero, podemos observar diretamente que a parte que influencia na expressão do numerador para que seja igual a zero neste contexto é esta expressão. Portanto, se eu substituir zero aqui, eu tenho que x mais zero x expõe seno de x, porque o cosseno de zero é 1. Então, x expõe seno de x. Então, esta é a expressão que eu tenho que eliminar. Mas como é que eu vou eliminar? Portanto, vou aplicar um certo artifício, isto é, dividir, ou seja, evidenciar. Vou evidenciar esta parte, nesta expressão, na expressão do numerador. Depois de evidenciada, vou aplicar a seguinte propriedade. a sobre b expoente n será igual a expoente n sobre b expoente n. Portanto, eu tenho a divisão de duas potências de mesmos expoentes de bases diferentes. Posso manter esta divisão, conservando um único expoente. Então, terei que este limite ser igual ao limite quando delta x tendo a zero. Portanto, vou evidenciar a parte que dá zero, porque eu depois terei que simplificar de qualquer jeito. Tudo isso que multiplica por x mais delta x expoente seno delta x vezes cosseno de x, menos, tanto atenção, que aqui apliquei a propriedade anterior, de que a expoente n sobre b expoente n é igual a sobre b tudo isso expoente n. por isso que aqui temos que x sobre x mais delta x tudo isso expoente cosseno de delta x tudo isso expoente seno de x que divide por delta x. Portanto, se voltarmos a substituir a tendência, teremos de igual modo uma indeterminação tipo zero sobre zero. Mas, eu já transformei em uma expressão muito simples que eu posso aplicar o segundo artifício para depois, então, aplicar uma certa aproximação. Portanto, vou resolver este limite para o termo dos infinitésimos. Então, nos infinitésimos já existe uma certa fórmula específica quando é cumprida a definição de que seja uma certa função, tanto, se o limite quando x tende a dada função for igual a zero. Aí sim, aplico esta aproximação de acordo com esta fórmula, este formato. Então, para transformar essas duas expressões naquele formato dos infinitésimos, uma vez que já é cumprida a condição, a definição de infinitésimos, portanto, vou aplicar um certo artifício do tipo adicionar um e retirar um e depois vou associar o menos um com a parte positiva e um com a parte negativa. Portanto, eu tenho que este limite será igual ao limite quando delta x tende a zero de x mais delta x tudo isso expoente sendo de x vezes o cosseno de delta x. Tudo isso aqui multiplica por x mais delta x tudo isso expoente sendo de delta x vezes o cosseno de x menos um. Portanto, associei o menos um com a parte positiva e o um com a parte negativa. Portanto, menos x sobre delta x tudo isso expoente cosseno de delta x tudo isso expoente sendo de x mais um e divide por delta x. Em diante, podemos aproximar essas duas expressões tanto nas seguintes expressões. Inicialmente, vamos recordar de que a expoente 1 menos 1 vamos aproximar na seguinte expressão o vezes o logaritmo natural de a. Isto é, expoente vezes o logaritmo natural da base. Aplicando esta ideia, teremos que esta expressão infinitesimal vai ser aproximada ao seno de delta x vezes o cosseno de x vezes o logaritmo natural de x mais delta x. E esta expressão será aproximada na seguinte expressão seno de x que multiplica o logaritmo natural de x mais delta x vezes o expoente de cosseno de delta x sobre x. Em diante, vou substituir essas duas aproximações na expressão anterior. Teremos que este limite será igual ao limite quando delta x tende a zero de x mais delta x do expoente seno de x cosseno de delta x. Diz que multiplica por seno de delta x vezes o cosseno de x que multiplica o logaritmo natural de x vezes delta x. Portanto, esta aproximação mais, portanto, a aproximação desta expressão que é neste contexto seno de x que multiplica o logaritmo natural depois de aplicar esta ideia. Portanto, nós tínhamos que evidenciar aqui o sinal. Teríamos menos dentro da expressão. Então, menos vezes menos vai dar mais. O logaritmo natural de x mais delta x do expoente de cosseno de delta x sobre x. Tudo isso que divide por delta x. Mais uma vez, podemos observar que aplicando mais uma fórmula tanto dos logaritmos naturais de que o logaritmo natural de a expoente n sobre b seria igual a n do logaritmo natural de a menos o logaritmo natural de b. Na verdade, aqui existem duas propriedades. Inicialmente, tínhamos que aplicar esta propriedade, depois aplicar a propriedade da diferença, mas aqui simplesmente unifiquei as propriedades. Então, vamos aplicar esta fórmula do logaritmo natural para esta expressão. Então, vamos cair na seguinte expressão. Este limite seria igual ao limite quando o dota x tendo a zero, de x mais o dota x dos expoentes, seno de x vezes o cosseno de dota x. Diz que multiplica por seno de dota x vezes o cosseno de x logaritmo natural de x mais dota x mais seno de x que multiplica tanto o cosseno de dota x log natural de x mais dota x menos o logaritmo natural de x. Tudo isso que divide por dota x. Agora, aqui surge a mágica, não é? Nós temos aqui o cosseno de dota x que multiplica o logaritmo natural de x mais dota x menos o logaritmo natural de x. E, para a expressão tanto mais à esquerda do sinal positivo, nós temos seno de dota x vezes o cosseno de x vezes o logaritmo natural de x mais dota x. Nós podemos quebrar esta fração em duas. Então, teremos que este limite será igual tanto a este limite. Nesse contexto, dota x tende a zero. dx mais dota x vezes o expoente de seno de x cosseno de dota x. Tudo isso aqui multiplica por esta expressão com o denominador dota x e esta expressão com o denominador também dota x. De modo que, quando voltarmos a aplicar a ideia de soma de duas frações do mesmo denominador, temos que manter, tanto, conservar esta soma dos numeradores com um único denominador. Poderíamos voltar na expressão anterior. E aqui, para esta expressão, nós podemos calcular este limite. O limite de uma soma é a soma dos limites. Então, vamos aplicar limite aqui e limite aqui. Mas isso eu vou fazer de forma simplificada aqui mesmo. E vamos ver que o limite fundamental trigonométrico, tanto, de que limite quando dota x tende a zero, de seno de dota x sobre dota x igual a 1. Você pode aplicar aqui infinitesimos ou podem aplicar, portanto, para demonstrar isso, podem aplicar no hospital derivando essa expressão e derivando porque a indeterminação é zero sobre zero. Então, diremos que este limite será igual a 1. Então, como este limite será igual a 1, automaticamente, essa expressão é igual a 1. Vai me restar simplesmente esta, coseno de x que multiplica o logaritmo de x mais delta x. E agora, para esta expressão, vamos lá ver. Para esta expressão, eu tenho que aplicar uma certa informação aqui para aplicar uma certa infinitesim. o que eu faço? Vou evidenciar x, evidenciando o x, eu tenho 1, tanto porque eu divido não é x por x, x por x vai dar 1 e delta x por x vai dar delta x sobre x. Quando eu multiplicar, aplicar a propriedade da distributiva, posso voltar na expressão anterior. Então, aplicando a propriedade dos logaritmos naturais, nós temos aqui o logaritmo natural do produto dos logaritmos humanos, isso é igual à soma. Logaritmo natural de x mais logaritmo natural de 1 mais delta x sobre x. Tanto, aplicando esta fórmula, claramente que eu já fiz uma abordagem de que o logaritmo natural de a vezes b é igual ao logaritmo natural de a mais logaritmo natural de b. Por isso é que eu tenho aqui a soma desses dois logaritmos naturais. Então, aplicando esta fórmula, eu tenho que este limite será igual ao limite quando delta x tem da z, de x mais delta x dos expoentes seno de x vezes cosseno de delta x, tudo isso que multiplica tanto por esta expressão, já calculei este limite, igual a 1, 1 vezes esta expressão vai dar a mesma expressão, mais, tanto seno de x evidenciado, cosseno de delta x que multiplica o logaritmo natural de x mais o logaritmo natural de 1 mais delta x sobre x menos o logaritmo natural de x que divide por delta x. e de acordo com a fórmula dos infinitesimos, o logaritmo natural de 1 mais delta x sobre x é aproximadamente a delta x sobre x. Portanto, essa é a nossa função. Então, podemos aproximar na função depois de cumprida a condição inicial, ou seja, a definição de infinitesimos. Então, podemos ver que para além dessa expressão do ser infinitesimo, nós depois teremos que ver, não é que aqui nós temos cosseno de delta x que multiplica o logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de x. Evidenciando o sinal, tenho que menos o logaritmo natural de x que multiplica 1 menos cosseno de delta x. Também uma expressão infinitesimal, portanto, 1 menos cosseno de delta x é aproximadamente a delta x de nisso ao quadrado sobre 2. Então, substituindo essas duas expressões na expressão anterior, no limite anterior, e aqui este limite será igual tanto ao limite quando delta x tendo a zero, de x mais delta x expoente seno de x vezes o cosseno de delta x que multiplica por essa expressão cosseno de x ver o logaritmo natural de x mais delta x mais tanto seno de x evidenciado que multiplica delta x sobre x cosseno de delta x menos delta x ao quadrado sobre 2 vezes o logaritmo natural de x. Tudo isso que divide por delta x. Vocês podem tanto representar os passos daqui que eu aqui simplifiquei, fiz aqui uma simplificação rápida apliquei a distributiva depois evidenciei o menos logaritmo natural de x tanto fatorei o menos logaritmo natural de x e caí nessa expressão e essa expressão aqui é um infinitesimo já existe na tabela dos infinitesimos vocês podem procurar tanto na internet podem baixar essa tabela e vocês terão que essa expressão é aproximada a esta. e depois daqui podemos simplificar tanto evidenciando delta x no numerador posso simplificar delta x que resta 1 com este delta x depois de simplificado terei que este limite será igual ao limite quando delta x tende a 0 dx mais delta x dos poentes seno de x vezes o cosseno de delta x tudo isso que multiplica por cosseno de x logro natural de x mais delta x mais seno de x tudo isso que multiplica 1 sobre x que multiplica cosseno de delta x menos delta x sobre 2 logro natural de x em diante posso ver que já eliminei a parte que dá 0 o numerador já não existe em delta x então posso substituir a tendência substituindo a tendência iremos então como resultado portanto x expoente seno de x que multiplica cosseno de x logro natural de x mais seno de x sobre x portanto este é o resultado deste limite se vemos bem nós resolvemos tanto uma certa derivada por definição a derivada da função x expoente seno de x que é tanto calcular este limite tanto é a resolução da derivada por definição desta função x expoente seno de x tanto este é o resultado deste limite e como sempre vou deixar um certo exercício para vocês resolverem em casa então tentem resolver este exercício que no próximo exercício nós vamos mostrar a solução portanto este foi o vídeo de hoje se você gostou deixe o seu like inscreva-se no canal ativa o sino para receber no próximo vídeos deixe nos comentários o que você achou sobre esta resolução se tivermos uma ideia diferente pode escrever nos comentários uma dúvida entre em contato conosco muito obrigado por estarem ali fique ligado a este canal de juventude e de ciência até mais e de ciência Obrigado.